A FEDADEF, a FEDRAF, estão aqui, são as instituições que participam desses territórios. Também está presente aqui, Darcio Martins Ferreira, prefeito de Amaralina, de Goiás. Depois, nós fomos avançando em aproximadamente 2006, à luz da discussão das políticas territorial, o governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, fez um ampliamento do Estado de Goiás e foi aprovada no Conselho Estatual a divisão do Estado em 19 territórios. Isso tem uma resolução do Conselho Estatual, com quase 6 milhões de habitantes, uma área de 341.660 quilômetros quadrados. Nós temos hoje 13 territórios constituídos. O que eu chamo de território constituído? São os territórios que, a partir do interesse do poder público e da sociedade civil, mobilizou para se organizar em torno dessa política territorial, do programa de território. Nós tínhamos um acordo na Secretaria da Agricultura, que nós não precisaríamos ir criando o território, o incêndio do território. Isso deveria ser a partir da necessidade, da vontade política, da articulação dos movimentos sociais e com o poder público na restauração e instituição desses territórios. Eu não estou... Aqui é 50% do morante disponibilizado pelo MDA para o Estado de Goiás. Os outros 50% foram embora. Ou por problemas de unidade de preços da Prefeitura, ou por incapacidade de projeto, de qualidade de projeto. E, como vocês sabem, em grande parte dos recursos que é disponibilizado para o Estado, eles voltam por alguma outra razão. Bom, mas isso ainda tem uma outra linha que, além do investimento, foi colocado também para capacitação, formação e apoio direto aos territórios. E nós tivemos um valor, nesses últimos, de dois mil e três para cá, na hora de dez milhões de reais. Isso eu estou falando de capacitação, de formação, de assessoria, de conselhos de desenvolvimento federal municipal, colocado entre as instituições, vou só citar o nome dela aqui, Fundater, Costec, FETAEC, Embraça, Seago, STN, Seles, Ecocult, Centro de Desenvolvimento Agropecuária, Associação de Gente do Cerrado, a EFAOL em Arizona, e outras instituições. Nós temos um conjunto de outras instituições de dois mil e dez, de projetos que ainda não foram contratados, que devem ser contratados agora. Então nós temos o INFC, nós temos o Sindicato de Aciara, nós temos a Associação de Calungas, tem outras instituições, o INFC é o Instituto Nova Cifranteira, que também tem recursos, que também não foram ainda contratados, por isso que não aparece nessa lista. Mas são dez milhões. Aí eu chamo a atenção da importância da contribuição da Secretaria da Agricultura nesse tempo, do apoio que a Secretaria da Agricultura tem dado aos territórios. No momento que o recurso colocado nos territórios, a Secretaria da Agricultura, ela fez dezenove projetos. Ela apoiou com dezenove projetos. Esses dezenove projetos, eles chegam a uma hora de seis milhões e trezentos e oitenta e cinco mil. Bom, isso é importante, por quê? Por que a Secretaria da Agricultura assume esses projetos? O problema é que a Prefeitura está com incertidão negativa, ou uma instituição não pode fazer essa coisa aqui, a Secretaria da Agricultura acaba assumindo essa responsabilidade para ela, para poder apoiar os territórios. Nesses dezenove projetos, tem quatro concluídos. Ou seja, nós temos, nós temos, dos vinte e três, foram vinte e três projetos. Dos vinte e três, dezenove estão em aberto, no valor de cinco milhão e quatrocentos e sessenta e dois mil. Então, me chama a atenção um pouco para esse conjunto de projetos em aberto na Secretaria da Agricultura, que não é o caso da última hora, depois do Aquilaer e o Sêneco vai passar esse informe dos territórios. A Secretaria de fazer uma reunião dos territórios com a Comissão de Transição de Governo. Não foi possível, porque a Comissão de Transição de Governo tratava meramente das questões financeiras e econômicas do Estado. Mas, nós assumimos, o secretário assumiu um compromisso na relação de posse de que a gente faria essa reunião em todos os territórios. Nós temos aqui, esse objetivo, essa atividade é trazer os territórios para aproximação direta com a Secretaria da Agricultura. Tendo em vista que nós temos um novo secretário, nós temos aqui um novo superintendente de desenvolvimento da SAP, que foi junto com a Agricultura Familiar da Secretaria da Agricultura, uma nova direção da EMATER, e é oportuno fazer esse contato direto com a Secretaria da Agricultura, com o Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura e da EMATER. É uma porta de entrada para que vocês estabeleçam essa relação direta com a Secretaria da Agricultura em torno das políticas territoriais. Talvez serem interessantes desligarem os celulares, né? Bom... 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 A CIDADE NO BRASIL